Todas as meninas solteiras do baile, sarra popinha, começa a dançar Todas as meninas solteiras do baile, sarra popinha, começa a dançar Bum bum bum, clacacá, bum bum bum, clacacá Vai, pupa, começa a pular Pum, pupa, começa a dançar Vai, pupa, começa a pular Bum, pupa, começa a dançar Vai, pupa, começa a pular Ô, ôi Bum 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 bum, clacacá Bum bum bum, bum bum, bum bum, clacacá Bum bum bum, clacacá Todas meninas solteiras no Baleza rapopinha começam a dançar Bum bum bum, clacatear Bum bum bum, clacatear Bum bum bum, clacatear Vai! Puta começa a dançar Vai! Puta não pode parar Bum bum! Puta não pode parar Plum, 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 comece a dançar... Plum, 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 comece ança até o prum e ir embora... Vai, porra, começa a pular Vai, porra, começa a dançar Vai, porra, começa a pular Vai, porra, começa a dançar Ela ama o baile de rua Nunca mais abandonou ele Nunca mais, viu, porra